Os prazeres deste mundo não são as nossas delícias. Coloca as tuas delícias no Senhor e te concederá o que o teu coração deseja. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de Coriezo, Péreo e Cor Maria, Nesse dia 11 aqui de agosto de 2024, Nesse domingo, segundo domingo aí do nosso mês de agosto, Hoje é dia dos pais, né? Hoje é dia dos pais. Eu não sou aqui pai biológico e nunca vou ser pai biológico, Eu sou padre, tenho votos aí de castidade perpétua E eu nunca vou ser pai biológico, né? Mas eu tenho, de fato, a experiência de ser pai Pai de coração, né? Pai de alma E olha, ser pai é muito bom, né? A gente sofre pra caramba, né? O pai sofre demais com os seus filhos Mas ser pai é muito bom, ser masculino, ser forte, ser decisivo, Ter uma postura de segurança, de amor com as pessoas, né? As pessoas que dependem de mim Isso é muito bom Rezo hoje por todos os pais Rezo hoje por todos os pais que estão aí Ouvindo e escutam o Teoses Para que Deus possa dar muita força, coragem Para vocês serem, de fato, mesmo essa rocha Para as mulheres, para a família Parabéns para esse dia dos pais O evangelho de hoje, ele continua O evangelho do domingo passado, de João, no capítulo 6 Que é o discurso do pão da vida E nós vamos hoje no 41, 46 Depois a gente passa também até chegar aos 50 e poucos Que vai mais ou menos ali aos 51 Dez versículos E Jesus, então, aqui, ele vai continuar o discurso, né? Eu sou o pão do céu Eu sou o pão do céu E aí, então, em uma das meditações aqui De Santo Agostinho, né? Aonde que ele fala, principalmente aqui sobre o crer, né? Sobre o caminhar Ele cita aqui uma passagem que eu amo muito Que eu gostei muito E ela toca muito a minha vida nesse período, né? Que é o Salmo 36, versículo 4 Põe as tuas delícias no Senhor E te concederá o que o teu coração deseja E o que é as nossas delícias, né? Nossa delícia é o pão do céu Olha aqui o que diz ele ainda Há certo gozo em nossa alma Para qual é doce aquele pão do céu Além disso, se foi lícito ao poeta dizer Que o prazer de cada um é o que atrai Com quanto mais razão não devemos dizer Que o homem é atraído a Cristo Quando põe as suas delícias na verdade Na santidade Na justiça E na vida eterna As nossas delícias é Na verdade, na santidade Na justiça E na vida eterna E tudo isso é Cristo Diz aqui Os sentidos do corpo Têm seus prazeres Porventura Carecerá o espírito dos seus Dá-me um homem que ama Um que deseja Um que é fervoroso Um que tem fome Um que anda com essa solicitude Que tem sede Que suspira Para chegar à fonte da vida eterna Ele saberá Do que eu falo Hoje, no tempo que nós estamos vivendo Nós podemos encontrar esse homem Podemos encontrar essa mulher Que ama Que deseja Que é fervorosa Que tem fome Que anda com solicitude Que tem sede Que suspira Para chegar à fonte da vida eterna Podemos de fato mesmo encontrar Essa pessoa Você é essa pessoa hoje Que o Pai me enviou Ou atrairá Leva-me atrás de ti Diz os amantes Leva-me atrás de ti No finalzinho ainda Santo Agostinho diz Se as delícias terrenas Atraem aqueles que amam tais coisas Cristo revelado pelo Pai Não atrairá Que outra coisa deseja a alma Mais que a verdade Mas aqui os homens têm fome Lá serão saciados Por isso acrescenta Eu recitarei no último dia Essa é a nossa delícia A nossa delícia é o pão do céu A nossa delícia São as coisas eternas São as coisas da eternidade É isso que nós queremos saciar A nossa vida não pode ser saciada Você não tem sede das coisas Você não tem fome dos prazeres Do corpo dos prazeres deste mundo Nós temos fome Nós temos sede Nós temos uma necessidade De nós nos satisfazermos Com aquilo que é eterno Com aquilo da nossa alma Aquilo que o mundo oferece Para nós não é delícia O sexo não é delícia Os prazeres deste mundo Não são as nossas delícias Coloca as tuas delícias no Senhor E te concederá O que o teu coração deseja O que o teu coração deseja Coloca então as tuas delícias No Senhor Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf São Padre Pio de Peutrautini Santa Teresinha Domininho Jesus E o doce coração de Maria Deus Todo-Poderoso Os abençoe O Pai, o Filho e o Espírito Santo Deus sobre vós E convosco permaneça para sempre Amém 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 Amém